Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orun e Ira chegam à mansão após prestarem depoimento na delegacia. Os criados da mansão o encontram na porta. Orun dá os remédios de Ira para Musa e diz para tomá-los. Musa vai imediatamente buscar o remédio. Orun e Ira vão para o corredor. Afife e Priam também estão lá. Afife diz para Ira melhorar logo. Afife pergunta a Orun qual é a situação mais recente. Orun diz que Neva ainda não foi encontrada, eles estão procurando por ela. Ele diz que se Afife está envolvido em alguma coisa, qual é a situação de se angir. Orun também diz a ele que reclamou de mim. Afife perguntou-lhe como se atreviam a fazer isto. Ele diz que eles não sabem que você não fará tal coisa. Orun diz que quando o Neva aparecer, tudo será revelado. Depois disso, Ira fica um pouco tonta. Orun o leva para seu quarto para descansar. Depois que eles partem, Priam pergunta, quando eles vieram para Istambul e fizeram inimigos? Afife diz, não estou muito surpreso com esta situação. Orun leva Ira para seu quarto. Ira está muito triste. Orun está muito triste com sua situação. Ira o faz sentar na cama. Orun diz a Ira que há algo diferente em você. Eu gostaria de poder olhar para trás por um momento em Ira. Eu gostaria de poder ver a pessoa que nos atacou. Ele diz que talvez fosse útil. Orun diz a ele para não ser duro consigo mesmo. Ira diz a ele, se angir culpa você. Orun diz a ele, você acredita em mim, não é? Claro que acredito em Ira. Ele diz que não quero que você se machuque. Orun diz a ele que o que realmente importa é o que você pensa. Naquele momento, a porta bate e faz barulho. Ira tem muito medo desse som. Orun diz não tenha medo, estou com você. Como foi durante o dia em Ira. Por isso fiquei com um pouco de medo, diz ele. Depois, Musa traz o remédio para Ira. Orun tira a pomada e aplica-a no pescoço de Ira, dizendo que aliviará rapidamente a dor em seu pescoço. Depois de aplicar a pomada, Orun lhe disse que não importa o que façamos agora ou depois. O mais importante é a sua saúde. Deixe o resto, tudo vai passar. Ele diz que se você está em paz significa que sou forte e acaricia os cabelos de Ira e depois beija sua texta. Orun diz a Ira para descansar agora. Ira diz a ele para encontrar neva, por favor. Em Orun encontrarei não apenas neva, mas também seu secunstrador. Ele sai da sala dizendo que quem te machucou nunca conseguirá escapar das minhas mãos. Enquanto Orun sai, Afif pergunta porque se Angir reclamou de você. Orun diz a ele, você não tem nenhuma evidência. Você não acha que eu mandei secunstrar neva, não é? Afif diz-lhe que eu não disse tal coisa. Orun diz a ele, você pensou sobre isso. Afif diz-lhe que estou apenas a tentar compreender a situação. Orun chamou Yavuz até ele. Yavuz não conseguiu encontrar nenhuma evidência. Orun manda ele revistar todos que sabiam que Ira iria para a grife. Naquela época, Siangir também veio para a mansão. Musa abre a porta para ele e avisa que Orun está na reunião. Siangir diz que vai esperar aqui. Orun sai do quarto e vai para o quarto de Ira. Mas Ira não está no quarto dela. Depois de olhar para todos os lados, Orun sai da sala dizendo, eu disse para ele descansar, para onde ele foi. Enquanto isso, Ira sai de mansão e vai para o jardim. Orun pergunta a Musa, você viu Ira? Moisés diz que não viu. Enquanto Orun vai ao jardim pensando que talvez tenha ido ao jardim, Musa diz a ele que Siangir chegou. Ira veio para Siangir. Siangir ligou para Ira. Ira pergunta a ele porque você me ligou? Siangir diz a ele que eu me contive, por isso permiti a intimidação de seu marido. Ira diz para dizer o que quiser. Siangir pergunta onde está meu irmão? Ira diz que contei tudo para a polícia. Siangir diz a ele que Orun o secunstrou, não o proteja. Ira também não fez isso. Ele diz que eu também me machucar lá. Siangir disse a ele que queria que você fosse prejudicado. Se ele não conseguir trazer Neva de volta, farei com que ele pague por isso. Vou tirar o fôlego dele, diz ele. Ele também não fez isso com Ira. Ele diz que mobilizou todos os seus meios. Siangir diz a ele que ele é meu único bem e que nunca deixarei nada acontecer com ele. Ira diz a ele que preciso ir agora. Siangir se coloca na frente dele e diz que a conversa ainda não acabou. Orun continua procurando por Ira na mansão. Depois, Orun liga para Siangir, dizendo que se você tentar fazer bobagens como eu penso, vou destruí-lo. Siangir mostra Ira o que Orun procura. Ira está-te ligando porque não conseguiu me encontrar na mansão. Eu te contei tudo que sei para evitar mais incidentes. Siangir disse-lhe, ele é imoral o suficiente para secunstrar minha irmã, mas você não é assim. Mas não se preocupe, ele diz, vou mostrar a verdadeira face deles também. Orun começou a procurar Ira na floresta. Ira também o vê e vai até ele. Ira disse que queria caminhar um pouco. Orun o leva para o quarto. Siangir chegou à porta da mansão. Quando Afif o vê, ela diz para ficar bom logo. Siangir não apenas lhe deseja uma melhora sincera, ele lhe diz, você já sabe tudo. Afif diz-lhe, acho que não se pode escolher tantos inimigos. Naquela época, Orun Ira também vai até eles. Orun diz a ele que você queria me ver. Siangir também diz que quando o neve a surgir tudo será revelado e é aí que você procurará um lugar para escapar. Orun b. Ao ouvir isso, ele vai em direção a Siangir, mas Ira o segura. Siangir continua falando. Você pode enganar todo mundo. Mas todos que acreditam em você ficarão desapontados e partirão daí. Orun se vira para Ira e acaricia o rosto de Ira, dizendo-lhe para não se preocupar. Depois que Ira entra em seu quarto, ela pensa no que Siangir disse e diz para si mesma que sua raiva pura não a cegou. Estou explicando o verdadeiro incidente, na verdade foi Afif quem sequenstrou Neva, e ela recorreu a esse meio para se vingar dele. Neva também não teve culpa aqui, ela fez tal coisa por ganância. Além disso, a culpa recaiu sobre Orun. Ira está andando pelo quarto sem saber o que fazer. Ira tem muito medo de que Siangir machuque Orun. Nesse momento Orun entra na sala. Ira vai até Orun e o abraça. Orun pergunta o que está acontecendo com ele. Ira diz a ele para ficar comigo, por favor. Orun acha que Ira está agindo dessa forma porque está com medo depois dos acontecimentos recentes. Vamos ver o que Orun fará com sua mãe quando descobrir a verdade sobre esses acontecimentos. Orun. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. Desejo-lhe dias felizes. E aí O que é isso?